Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receita fit. Sim, um pão integral, delicioso! Eu adoro esse pão e é super fácil de fazer. Então, vamos lá? Vamos colocar todos os ingredientes aqui dentro da batedeira. Farinha, farinha de trigo integral. Se você não tiver a batedeira, você tem que fazer com uma colher de pau. Você mistura os ingredientes com colher de pau. Um pacotinho de fermento biológico 5. O óleo. Sal. Gergelim. Linhaça. Abre o que fica mais fácil. Linhaça dourada. A aveia. E açúcar mascavo. Ou demerara, se você tiver. E o leite tem que ser morno. Não muito quente. Se você for bater na batedeira, não é bom. E agora, vamos deixar bater por 5 minutos. Se você não tiver uma batedeira planetária, você bate a mão mais ou menos uns 10 minutos. O ponto da massa é esse. Quando ela está totalmente solta. Está vendo? Não sobrou nada. Olha, totalmente limpo. Esse é o ponto da massa. Agora você vai pegar uma forma. Eu gosto dessa de bolinha inglês. Já untada. E vai colocar a massa. Vai cobrir com o pão de prato. E vai deixar descansar por uma hora. Uma hora depois. Olha o tamanho do nosso pão. Olha a massa. Olha o quanto cresceu. Praticamente dobrou de tamanho. Olha que lindo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pincelar com azeite. Para dar uma corzinha. Uma pinceladinha. E para ficar bonitinha, a gente pode levar um pouquinho de aveia. Mas, pode ser que nem tudo luz. Então, cuidado em nós retirar, porque vai soltar a aveia. É mais mesmo pela beleza. Só para ficar engraçadinho. E agora, nós vamos levar ao forno por mais ou menos 30 minutos. Pão prontinho. Com um cheirinho delicioso de pão fresquinho. Gente, uma delícia. Façam que vocês não vão se arrepender. E aí, gostaram do pão? Acho que sim. É delicioso. Espero que vocês realmente tenham gostado. E compartilhem o meu vídeo. E não esqueça do like. Comente também, porque é muito importante para o canal. Quero muito saber o que você achou. Então, até o próximo vídeo com Princesa Prática. Tchauzinho, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho